ganhou o melhor roteiro no Indie Memphis Film Festival. Depois de passar por problemas com a Ancine, vulgo censura, o filme enfim tem estreia de lançamento no Brasil no dia 14 de abril nos cinemas. E aí, você se empolga para assistir esse filme brasileiro? Vamos pensar no que a gente pode construir juntos! Agora são eles que precisam saber de nós. Vocês vão ter que acordar e dar de cara com o meu talento! Vão ter que acordar e dar de cara com a minha cor! Com as minhas dúvidas e com toda a minha humanidade! Você já foi chamado de macaco? Você cresceu ouvindo que branco é bom e preto é ruim? O Medida Provisória traz essa e várias outras reflexões. É um filme também sobre esperança. Com esse filme, nós esperamos trazer força e a perspectiva de um futuro melhor. Tudo sobre Medida Provisória, o primeiro filme dirigido pelo Lázaro Ramos. O filme é baseado num texto teatral chamado Namíbia Não, que foi escrito pelo dramaturgo brasileiro Aldri Anunciação, que pode ser encontrado no livro A Trilogia do Confinamento. A trama se passa num futuro não tão distante, onde um governo autoritário brasileiro cria o Ministério da Devolução, para mandar todos os cidadãos negros de volta para a África, o que cria protestos pelo país. Os personagens principais dessa história que decidem resistir a essa medida, e além deles também estão no elenco, Adriane Esteves, A Trilogia do Confinamento